Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do programa Conta Pra Mim. Pronto para fechar este bloco sobre os contatos com a escrita? Como colocar em prática os contatos com a escrita? Crianças pequenas aprendem pouco a pouco que escrever não é o mesmo que desenhar. Na tentativa de imitar os adultos, elas inventam suas próprias grafias. Começam com pequenos rabiscos, linhas onduladas e passam por formas que se parecem com letras, até chegar à grafia correta delas. Por fim, são capazes de escrever palavras, frases e textos. Não diga que as primeiras tentativas de escrita estão erradas ou que não são escritas de verdade. Pelo contrário, elogie e incentive as tentativas da criança. Com crianças pequenas, mostre o traçado das letras e as encoraje a tentar imitá-lo. Ensine seu filho a escrever o próprio nome e a data de seu aniversário. Inclua a escrita nas brincadeiras de faz de conta. Por exemplo, ajude seu filho a montar um supermercado. Prepare anúncios, dinheirinho, embalagens com o nome dos produtos, cartazes de promoção, placas indicando as sessões, padaria, açougue, produtos de limpeza, bebidas. Seja criativo. Aproveitando as situações do cotidiano, estimule as crianças alfabetizadas a escreverem por conta própria. Uma lista de convidados de uma festa, convites, cartões de Natal, lista de compras, manuais de instruções, um guia de visitação da cidade para um parente que veio de fora. Incentive seu filho a escrever diários, relato das viagens da família, jornais sobre os acontecimentos de casa ou do bairro, resumos sobre filmes, livros e histórias. As crianças podem ter um caderno no qual copiam letras de músicas e poemas favoritos. Escreva um livro com seu filho. Inventem uma história e façam as ilustrações. Comunique-se com seu filho por escrito, escrevendo bilhetes e e-mails para ele. Vocês podem criar um código secreto para trocar mensagens. Seu filho pode escolher um primo ou um amigo que mora longe para se corresponderem por carta. Encerramos as estratégias de contatos com a escrita. No próximo vídeo, conheceremos as orientações sobre atividades diversas. Música 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 Música